Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver Em teus braços pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade É um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre É um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre